O Wilson tirou 13,85. Nesse revezamento, solo masculino, salto feminino, a gente acompanha Thaís e Silva, Thaís e Silva, perdão, do Grêmio Náutico União do Rio Grande do Sul. É, normalmente as gaúchas são muito fortes de perna e tá aí, né, uma gauchinha representando o Rio Grande do Sul na prova de salto, primeiro salto aí da Thaís. Ah, que pena, foi um salto excelente. Ela teve muita altura na segunda fase, o que conta mais pontos nessa prova é isso, e a ginástica, depois que ela toca a mão no aparelho, ela tem um voo muito alto, muito distante, foi o que aconteceu com ela, mas infelizmente ela sofreu a queda e com essa queda ela perde um ponto na sua nota de execução, aí já entra um pouco abalada, né, pro segundo salto, meio complicado errar logo a sua primeira tentativa. Comentário de Andréia João, professora de Educação Física da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tô aqui também com o Henrique Mota, árbitro internacional, ex-integrante da Seleção Brasileira Permanente. Estamos acompanhando o final, o último dia do brasileiro ginástica em Anacaju, prova feminina do salto, é o último dia com as finais por aparelhos. É, a Thaís tem que ficar aguardando ali os árbitros chamarem, enquanto eles estão dando as notas, ela tem que aguardar, e aí só pode começar a correr a partir do momento que o árbitro levanta o braço e dá o sinal. Agora sim, né, chamou. Tá ali, concentrada. É muito importante agora pra ela acertar esse segundo salto, uma vez que ela sofreu a queda no primeiro, na primeira tentativa. A Yonksu Kahara com uma pirueta na posição esticada, ela entra de lado no aparelho, sai fazendo um mortal pra trás com uma pirueta, não cravou o salto, né, então ela vai ter ali uns pequenos descontos de execução na chegada, mas no geral é um salto difícil, bem difícil, e ela arriscou, né. Eu acho que depois de ter caído no primeiro salto, valeu a pena arriscar pra tentar uma nota mais alta. Vamos lá, a gente vai voltar pro solo masculino, a gente vê Nayara Ferreira 13,575, quer dizer, fez dois saltos, teve as duas notas, uma de cada salto, média final 13,575, a nota da Nayara Ferreira.